E aí galera, beleza? Hoje estamos viajando, repito, a primeira, a segunda viagem dela que você tem. E aí É boa na terra de si. É boa na terra. 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 É tão difícil, galera, viu? É tão difícil, galera, viu? Olha, aqui está longe, pegado de um barulho. Tornou 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 um barulho. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.